Você sempre ouviu falar que panelas para cooktop de indução custam uma fortuna, não é verdade? Nesse vídeo eu vou te mostrar que é sim possível você ter boas panelas com um bom custo-benefício já que você vai investir uma grana para poder ter aí um cooktop de indução. Olá vizinhança, sou Thaís do Home AP113 e esse aqui é o meu apartamento. Sejam muito bem-vindos e podem entrar. Sempre me perguntam quais panelas eu escolhi para o meu cooktop de indução e várias vezes eu indico essas daqui. Por quê? Eu acho que panela não é uma coisa que você fica trocando assim. Então realmente você precisa escolher um jogo que tenha um bom custo-benefício e que de fato você aproveite e as panelas não estraguem rápido. Porque panela não é uma coisa que você troca todo dia, não é verdade? Então você precisa de um jogo que seja bom, que tenha um bom custo-benefício e que dure aí por um bom tempo. Eu falo muito sobre isso lá no meu Instagram, inclusive já me segue por lá. Porque lá você consegue acompanhar um pouco mais da minha rotina. Vou deixar o arroba aqui embaixo. E agora vamos parar de enrolação e vamos logo ao assunto que te trouxe a esse vídeo. Bora lá? Mas antes eu quero te pedir uma coisa. Já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e deixa o seu like para que eu feliz e contente possa trazer um monte de vídeo para vocês. Isso vai me ajudar muito aqui. Depois de muito pesquisar, eu cheguei nesse jogo aqui. Que é o Brinox Ceramic Life Prime. Eu havia pesquisado várias panelas da Brinox. Inclusive aquela bege. Essa daqui eu não conhecia. Já tinha pesquisado várias outras de outras marcas que me interessaram bastante também. Porém, eu fiquei muito na dúvida em relação ao antiaderente. Porque ninguém merece, gente, comprar um jogo de panela onde você vai fazer a comida e a comida gruda inteira. Então, ao invés de sentir prazer em fazer comida, eu ia sentir é raiva. Porque comida grudada da panela não dá. Esse jogo, ele é assim, todo meio que degradê. Ela tem um relevo assim na panela. E por dentro, ela é toda de cerâmica. Essa cerâmica é ótima porque a comida aqui, gente, não gruda de jeito nenhum. Nós estamos usando essa panela aqui há aproximadamente uns sete meses. Porque quando nós compramos, eu estava ainda com o cooktop de chamas. A gente não tinha comprado ainda o de indução. E sim, ela é excelente. O jogo, ele tem cinco panelas, incluindo a frigideira. Que tem o revestimento cerâmico um pouco diferente das demais panelas. Uma coisa importante de salientar pra vocês é sobre o uso. Ela funciona em exatamente todas as bocas. Não tem o problema da panela menor não funcionar nas bocas maiores. Ou da panela maior não funcionar na boca menor. Elas funcionam todas em todas as bocas. É claro que pro bom funcionamento dela, nós vamos usar exatamente cada boca no seu devido lugar. Porém, se por uma necessidade você de fato precisar usar a panela menor numa boca maior, ela vai funcionar tranquilamente. Não tem esse problema. Outra panela também que eu quero mostrar pra vocês é essa de pressão. Ela é toda antiaderente por dentro. Ela é de quatro litros e meio. E, gente, funciona muito bem. Essa panela, ela é da Multiflum. Eu paguei um preço excelente. Porque a gente sabe que panela pra cooktop de indução não é uma coisa barata. Porém, eu achei essa daqui por uma bagatela que eu vou deixar aqui pra vocês. É sério, gente. É inacreditável que eu consegui esse preço numa panela de pressão. Ela tem esse fechamento assim por fora, que dá mais segurança. Tem duas válvulas de segurança. Então, é uma panela boa, de boa qualidade. E que sim, valeu a pena pagar esse preço. Olha o fundo. Esse jogo da Brinox, ele é bem completo. É um jogo que vem. Essa caçarola grande, duas panelas menores. E a pequenininha, que é a que eu mais uso pra fazer arroz. Porém, eu senti falta nesse jogo de uma leiteira. E, gente, leiteira é outro problema. Porque tem leiteiras aí no mercado caríssimas. Porém, garimpando pra lá e pra cá, eu me dei conta que sim. Eu poderia achar uma boa leiteira pra poder utilizar no meu dia a dia. Porque aqui em casa, o meu marido usa muito pra cozinhar ovos, ferver água, fazer chá. Então, realmente, estava fazendo muita falta uma leiteira. E aí, eu encontrei essa daqui. É muito legal, gente. Porque, além de tudo, ela ainda vem com tampa. É isso. Eu vou deixar o preço dela aqui também pra vocês. E a marca, porque eu não me lembro agora. Porém, ela é excelente. O único problema que eu notei aqui foi que, por dentro, ela acabou ficando assim, ó. Um pouquinho manchada. Mas, eu não sei se isso, de fato, chega a ser um problema. Justamente porque é por dentro, né? Por fora não aparece essa mancha. Mas, sim, é uma leiteira excelente e funciona perfeitamente em todas as bocas. Essas panelas aqui são todas as panelas que eu estou usando no momento. E, claro, que o que a gente quer ver, de fato, é... Será que todas elas mesmo funcionam na indução? Pois é. Eu vou ligar o fogão e vou mostrar pra vocês que todas elas funcionam em todas as bocas. Vamos lá? Eu vou colocar um pouco de água em todas as panelas, porque não é aconselhável ligar o cooktop com a panela vazia. Tudo bem? Ligando aqui... Já tem o cooktop em funcionamento. E, automaticamente, quando você seleciona a boca, ele já entra pro número 5, tá? Todas as bocas funcionando. Vocês estão vendo? Eu vou fazer a troca, a substituição dessa boca aqui, que é a menor boca do fogão, para a frigideira, que é grande, pra vocês verem. E, sim, tá funcionando. Agora, eu vou substituir essa daqui, que é bem grandona, por essa daqui, bem pequenininha. E, sim, está funcionando. Quando para de funcionar, gente, ela mostra que está sem a panela, que faz esse sinalzinho aqui. Quando você volta à panela, ela volta a funcionar na última temperatura. Então, vocês estão vendo que essas panelas funcionam todas elas em todas as bocas. Vou mostrar pra vocês agora a panela de pressão e a leiteira. Aqui nós estamos com todas as bocas fora, e eu vou colocar aqui, a panela de pressão, e ele automaticamente volta a funcionar. E vou pôr a leiteira nesse outro aqui. E, automaticamente, ele voltou a funcionar. As duas de trás estão desligadas. E, daqui a pouco, elas desligam definitivamente. Eu vou aumentar a temperatura, pra vocês verem o funcionamento da panela de pressão, tá? Como vocês podem ver, a água da leiteira já está fervendo, então, ela funciona muito bem. E a panela de pressão já está com barulhinho, gente, ó. Gostou dessa dica na prática? Então, já me conta aqui embaixo nos comentários, se você ainda tem alguma dúvida a respeito das panelas. Elas funcionam perfeitamente bem. Eu não precisei gastar uma fortuna, e elas não me dão trabalho nenhum. E, ah, não vai embora agora não, viu? Porque aqui tem muito vídeo, com muita dica de casa e decoração. Fica por aqui, e já vai maratonando tudo. Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E, ah, não vai embora.